Olá, eu estou aqui hoje representando toda a Secretaria de Assistência Social para homenagear você, assistente social que trabalha conosco e trabalha também no setor das ONGs, das entidades aqui de Carmo do Rio Claro. Parabenizar você pelo seu dia, dia do assistente social, neste 15 de maio e dizer da sua importância, a importância do seu trabalho que você realiza com tanta dedicação e carinho. Nós, que somos esta classe tão dedicada, que precisa se reinventar a cada dia, buscando ser um profissional criativo, propositivo, sobretudo neste período de pandemia, eu desejo que você continue firme nos seus propósitos, lutando pelos direitos dos nossos usuários, garantindo que esses direitos sejam efetivados, que a gente possa quebrar toda a resistência que há com o nosso trabalho. Muitas vezes somos incompreendidos, as pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade de entender o trabalho do assistente social na garantia de direitos, que vai muito mais além do que um aparente assistencialismo, mas que nós consigamos dar continuidade neste trabalho, e, sobretudo, neste tempo desafiador, que você possa se sentir parabenizado neste dia, valorizado pelo seu trabalho. Todos nós temos muito orgulho de vocês, assistentes sociais, desta profissão tão linda, que enriquece tanto um trabalho de doação, que as pessoas realmente necessitam ser vocacionadas, que possamos trabalhar com amor, trabalhar com respeito aos nossos usuários, e garantir, além dos seus direitos, uma sociedade cada vez mais justa, humana e igualitária. Parabéns a todos vocês, assistentes sociais, que estão na secretaria, que já passaram por aqui, profissionais que já estão aposentados. Receba o nosso abraço, o nosso carinho pelo seu dia, e que possamos juntos construir uma nova história para a Carmo do Rio Claro. E atrimações Obrigado.